E salve rapaziada, tranquilaço com vocês, fazendo mais um vídeo sensacional aqui pro nosso queridíssimo canal galinha Hoje é o seguinte cara, estou aqui no Star Star Defense, porque hoje rapaziada eu vou aí, tá comparando simplesmente Esses dois personagens aí né pessoal, que cara, vi muitas pessoas aí pedindo pra mim aí, tá comparando aí tá pessoal O Narancia tá, que na verdade é homem, e o Super Android 17 tá rapaziada, então hoje eu vou tá comparando aí os dois tá galinha E cara, eu vou pegar aqui pessoal, a fonte da Trello tá rapaziada, que eles fizeram uns cálculos lá, beleza E também tá rapaziada, eu vou dar aí, vou fazer os meus cálculos aqui também, do que eu acho que deve ser, beleza Então vamos lá galinha, cara, que é o seguinte, eu vi muitas pessoas ontem comentando no meu vídeo tá, falando sobre que o Android era melhor Que o Narancia né, era melhor tá, então vamos lá rapaziada, eu vou colocar aqui os dois tá, lembrando que é pra startar tá pessoal Não é pra pegar e colocar aí o pá, beleza Então vamos lá galinha, vou colocar aqui o Narancia e vou colocar aqui também o Super 17, beleza Então vamos lá rapaziada, aqui cara, os dois estão level máximo tá, e os dois estão sem orbzinha tá bom pessoal Tanto aqui o 17 e também aqui o Narancia tá Então vamos lá rapaziada, como vocês podem perceber, a diferença cara, está aqui no SPA dos dois tal O SPA do Android é de 1 segundo, já o do Narancia é de 0.1 segundo tá rapaziada Então é muito mais rápido do que o Super aí né pessoal, o 17 tá E aí cara, tem uma diferença no Demage né pessoal, ele já tem 685, já o 17 tem 3K e 800 né pessoal, 3K e 800 aí de Demage tá Aqui pessoal, é que entra o lado, o lado da coisa tá Aqui na trilha rapaziada, eles mandaram o cálculo aí que eu vou colocar pra vocês aí na tela, beleza Que é simplesmente né rapaziada, comparando aí os dois tá pessoal, o Narancia e o 17 Como vocês podem perceber aí, cara, o Narancia ele level máximo até bater o zoom 1 segundo aí do Super 17 Ele vai bater cara, 7K e 800 de Demage tá pessoal Já o 17 ele bate só 3K e 800 tá Então basicamente cara, o Narancia aí, ele meio que duplica o Demage aí em cima do 17 tá E aí pessoal, eu vou tá mostrando agora o meu cálculo aqui que eu fiz tá pessoal Eu não sei se tá certo esse cálculo, mas o cálculo é simplesmente isso aí que eu coloquei pra vocês 685 vezes 59 né, que seria no caso 59 segundos ou milésimo tá Não sei como é que funciona essa coisa aí, mas deu isso aí tá pessoal, deu 40 casão tá Eu não sei se tá certo tá pessoal, não tô falando pra vocês Eu fiz aqui do meu jeito né, que eu acho que deve ser isso tá bom Mas eu acho que o que tá na trilha deve ser o correto tá pessoal Até porque cara, se eu não me engano, eu acho que deve aumentar em 10 em 10 tá E não é em 1 em 1, porque se for em 10 em 10, seria 6 né E aí no caso rapaziada, acho que bateria esse valor aí tá pessoal De 6K e pouquinho, uma coisa assim tá Então assim garinha, claro que é meio que você pode falar Pô, mas o 17 ele é melhor e tal, pô, aqui é melhor Assim garinha, os dois são excelentes pra estartar tá, são muito bons pra estartar Mas cara, eu acho que ainda eu ficaria com o Narancia pessoal O Narancia aí, ele tá muito quebrado tá, na minha opinião ele tá muito quebrado Porque ó, pra vocês terem uma ideia pessoal, eu vou pra ele aqui ó Até o upgrade, até esse daqui ó Ele tá dando 11K pessoal, 11K a cada 0.1 segundo, beleza? Agora pessoal, eu vou pra o Android ó E cara, simplesmente acabou pessoal Ele foi pra 9K aí tá Cara, enquanto o Super 17, ele tá dando 9K aqui de damage Cara, ele tá dando o dobro pessoal Ele tá dando aí quase 20, 30K de damage Tá, então é muito roubado aí ele tá rapaziada Não tô falando que ele é o melhor tá Mas na minha opinião, eu vou ficar com o Narancia aí Porque eu acho que ele compensa muito mais do que o 17 Claro que isso é na minha opinião, tá rapaziada Beleza? Então é isso aí, galinha Comparando aqui os dois, tá? E comenta aí pessoal, qual você prefere Se você prefere aí o Super 17 ainda Ou se você prefere aí o Narancia Comenta aí também nos comentários Se você curtiu, dá um likezão aí Se inscreva, ativa o sininho também Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo E fui! E aí E aí E aí